A questão dos animais abandonados é uma realidade preocupante. Ao andar pelas ruas de Manaus, não é difícil encontrar os pets nessas condições. De acordo com dados recentes da ONG Anjos da Rua, estima-se que mais de 10 mil animais, entre cães e gatos, vivem nas ruas da cidade. Diante dessa situação alarmante, abrigos de adoção desempenham um papel crucial na oferta de refúgio, cuidado e, o mais importante, novos lares para esses animais vulneráveis. Essa é a casa da Sônia. A paixão da empresária pelos animais é tão grande que ela adaptou a própria residência para receber os pets em situação de abandono. O espaço é todo dividido, tanto para os cães como também para os gatos. Antes eu morava em uma casa pequena, não tinha como ter animais. Mas aí, quando eu vim para cá, aí eu comecei a resgatar. Resgatei um, dois, aí ia vendo, ia vendo. E acabei resgatando bastante animal, né? Já tive um pet shop, onde os pessoas abandonavam muito animal no pet shop. Eu moro do lado de Beco. Beco é muito abandono, muito maus tratos. Então, eu tenho esse instinto de protecionismo, que eu não consigo ver um animal sofrendo e não fazer nada. Desde a adaptação, a casa da dona Sônia já acolheu mais de 80 animais entre cães e gatos. Atualmente, são 65. Aqui, eles recebem cuidados médicos, alimentação adequada e, claro, muito amor. Alimentação, ração, de três em três dias eu compro ração de gato e de cachorro, né? Para eles. Aí tem os medicamentos, tem banho, tosa, tudo isso aí é um custo muito alto. Hoje é o Dia Mundial dos Animais de Rua. A data chama a atenção da população para os pets em situação de abandono e a necessidade de adoção desses animais. Essa veterinária fala sobre a importância de adotar um pet em situação de rua. São animais que estão necessitando de casa. Então, se cada pessoa conseguir adotar um animal, pelo menos ajudar, as ONGs estão lotadas. Não tem onde colocar esses animais. Então, isso depende muito da boa vontade das pessoas adotarem e tirar aquele animal realmente do sofrimento. Além do que, com a castração, quanto mais a gente castrar e prevenir a quantidade de cães ou gatos que nascem, a gente vai ter menos animais precisando e menos animais sofrendo. No abrigo da dona Sônia, todos os animais são castrados. Porém, a maioria resgatado pela empresária são adultos. E, por conta disso, não desperta o interesse das pessoas para a adoção. É muito difícil as pessoas quererem adotar um animal adulto, um animal vira-lata. Isso é muito difícil. Agora, um animal de raça, se a gente coloca um animal de raça para adoção, rapidamente é adotado. Mas os vira-lata, infelizmente, eles têm essa discriminação. Mas quem deseja adotar um desses animais, as portas do abrigo estão abertas. Mas com alguns requisitos. Eu não coloco para adoção se eu não conhecer o ambiente que ele vai morar, né? Quem é a pessoa que vai cuidar desse animal, porque aqui eles são bem tratados. Então, para onde eles forem, eles têm que ser mais bem tratados ainda, né? Mais carinho, mais amor, né? Cuidado com a alimentação, cuidado com a saúde do animal. Então, dessa forma.